Todo dia é dia de consultoria, estamos aqui em mais um vídeo da nossa série RDC 216, o nosso regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. Se você tem acompanhado a nossa série, você tem visto que nos últimos vídeos eu estou falando dos registros obrigatórios exigidos por essa revisolação. E hoje nós vamos falar de um registro muito importante para a segurança dos alimentos, que é o registro relacionado à saúde dos manipuladores. Se você tem dúvidas sobre essa legislação, se você tem dificuldades na sua interpretação, no seu entendimento, até mesmo na implantação dessa legislação, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você conhecer o meu curso RDC 216, onde eu te ensino a entender essa legislação e realmente aplicar ela com segurança nos serviços de alimentação para a implantação das boas práticas e adequação das não conformidades para atendimento à vigilância sanitária. Então, se você tem dificuldade sobre a RDC, aqui embaixo tem um link para você conhecer o meu curso online com certificado da RDC 216. E se você tem dúvidas sobre essa legislação, você também pode deixar aqui embaixo nos comentários. Toda semana tem um vídeo novo sobre a RDC, onde eu tiro dúvidas sobre essa legislação. Então, pode deixar a sua dúvida aqui embaixo. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho e me acompanha até o final do vídeo para a gente falar, então, sobre esse registro tão importante. Vem comigo! O registro de hoje é o registro relacionado à saúde dos manipuladores. Me acompanha aqui na tela do computador, eu vou te mostrar a RDC e onde que está essa exigência sobre a saúde deles. Então, vem comigo! No nosso artigo 4.6 da RDC 216, ela fala sobre os manipuladores. E no 4.6.1, ela diz o seguinte, o controle de saúde dos manipuladores deve ser registrado e realizado de acordo com a exigência específica. O que isso quer dizer? Que é preciso ter um controle relacionado à saúde desses colaboradores, né? Porque nós sabemos que o colaborador, o manipulador, ele pode ser um veículo de contaminação dos alimentos em tudo que ele faz ali dentro da cozinha, na sua rotina diária de manipulação, mas também a sua saúde, algo que pode sim comprometer a segurança dos alimentos. E esse controle que nós conhecemos são os exames que eles realizam periodicamente para saber se realmente está tudo bem com a sua saúde e se eles estão aptos para manipular alimentos. Se houver qualquer tipo de doença que possa comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos, ele vai passar por um tratamento. Mas o que a IDC exige aqui? Que haja esse registro, ou seja, um documento ou uma planilha, a gente já falou que é registro, registro pode ser um documento, uma planilha, ou um documento e uma planilha que comprova, então, a realização de uma operação. E aqui no caso, a gente pode considerar o documento que é o atestado, que a clínica do trabalho dá, entrega para o estabelecimento, dizendo que aquele colaborador está apto para manipulação de alimentos. Esse registro, esse documento, precisa ser arquivado, né, para que a fiscalização sanitária possa realmente saber que tais colaboradores passaram por tais exames e estão aptos para manipulação de alimentos. Todos os colaboradores de um serviço de alimentação precisam fazer esses exames para comprovar, então, essa aptidão para manipulação de alimentos, tá? Esse é um dos registros, então, exigidos para a RDC 216. Se você clicar aqui em cima, você vai poder assistir toda a nossa playlist da RDC 216 e saber sobre os demais registros que eu já falei nos vídeos anteriores. Então, fique de olho na nossa série e eu vou repetir para você. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você conhecer o meu curso da RDC 216. E, claro, não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você e, é claro, eu te espero no próximo vídeo onde eu vou falar de um novo registro. A gente se vê. Até lá!